E aí, meus manos? Vocês estão bão? Bruno Padovani aqui, professor de técnica vocal E hoje eu vou analisar uma cantora que vai dar o que falar, hein? Vamos lá, sem muito suspense Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu em meu canal Se inscreve e ative as notificações pra você não perder nenhum conteúdo Inclusive esses que... E dá conversa, tá ligado? Vamos lá, vamos analisar Sandy cantando Nothing Else Matters Metallica No Caldeirão do Hulk Vamos ver, vamos ver Eu já tenho uma concepção de quem é a Sandy Acompanhei ela, escutei muita música da Sandy Mas eu tô acostumado com Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar, você tá ligado? Aí, de repente, Nothing Else Matters, cara Mas vamos ver Segura esse metal aí, hein? Segura, segura Eu vi alguns comentários no canal do vizinho, tá ligado? E aí a galera, mano, tipo assim Desculpem minha sinceridade, tá? Não pensem que isso é arrogância ou prepotência Mas, cara, as pessoas falam, melhor dizendo, escrevem muita merda, cara Quem analisou o vídeo Tem conhecimento, sabe o que está dizendo Mas as pessoas que interagem, que comentam lá Carecem de muito conhecimento A voz é um assunto que precisa ser desmistificado E eu tô fazendo a minha parte aqui Tô contribuindo e compartilhando um pouco do conhecimento que eu tenho com vocês Pra que vocês passem a olhar, melhor dizendo, ouvir a voz com outros olhos, outros ouvidos, entendeu? Mas vamos lá, vamos prosseguir com o metal da Sandy E aí, Sandy, tudo bem? Beijo! Percebe ela mexendo aqui no ouvido, no ponto Antes mesmo de começar a cantar Ó, mexeu Melismia no... Coisa linda Detalhe A Sandy, ela canta na maior parte do tempo Com um ajuste de prega passiva Tá? Ela não imprime essa característica de mais atividade De mais firmeza, agressividade Na voz dela Puta que pariu, mano E não tem problema nenhum nisso Só estou dizendo que esse é o ajuste predominante Que ela escolhe pra utilizar na hora de cantar E tá tudo bem, beleza? Mas perceba como é um ajuste bem levinho Tá bom? Vibrato Muito bonito, tá? É... Vi o pessoal comentando falando assim Ai, ela ajustou a música para a voz dela Mano, cala a boca Para de falar merda Fico bravo com essas coisas Mas vamos lá Tá no tom original da música Mi menor, ó Tá vendo? E o que que acontece? Ó Certo? O James Ele canta a mesma melodia Só que numa oitava abaixo Então ele vai estar aqui, ó E nothing else matters Ele fez E a diferença é que a Sandy está aqui, né? E aí A Sandy está nessa região Fazendo E nothing else matters E... Tá beleza Só preciso que você entenda aqui Não houve uma adaptação tonal Ela apenas cantou na oitava acima Ai, por quê? Ela não consegue cantar na oitava do James? Provavelmente não Eu já expliquei que a voz é fruta de músculos De formatações musculares E a Sandy Desde pequenininha Ela canta em regiões muito agudas Então os músculos que são necessários Entrar em atividade Para se formatarem E fazer a voz soar Nessas notas mais graves Talvez ela não tenha esses músculos condicionados Justamente por conta de que Os ajustes que ela usa predominantemente Não favorecem essas notas mais graves Ela canta numa região mais média e aguda da voz Com ajustes leves Então a musculatura dela se adaptou a isso Mas detalhe Se ela quisesse Ela poderia Ela teria que treinar Ela precisaria Obviamente de um direcionamento Entender Oh Sandy Você precisa treinar isso e isso Para ativar e melhorar esses músculos Assim assim assado Para aí você conseguir Para então você conseguir cantar nessa região Tá? Mas não é só a questão fisiológica É uma questão anatômica também Dependendo do tamanho da prega vocal dela Da estrutura Do trato vocal dela Muita coisa que precisaria ser ponderada Certo? Prossigamos Apogiatura aqui no EI Ouça de novo E depois do vibrato Percebe que ela canta com a boca bem Bem fechadinho Não Mas tipo Ela não Não exagera na articulação Por quê? Porque esse ajuste não requer isso Se ela estivesse cantando mais Você perceberia então Ela utilizando dessa articulação Desse movimento articulatório aqui Dos lábios Da boca Porque senão ficaria bem difícil Ela cantar nessa região com prega ativa Sabe? Mais pesado E articulando assim Bem fechadinho Olha a diferença dessa parte dela Pro James Vamos ver o original Sem ser ao vivo Percebe que vem mais pesado E rasgado também Mas tem uma versão ao vivo deles Que eu acho muito mais interessante Mas eu não estou achando aqui agora Vamos ver se é essa aqui Percebe que vem rasgado Cara Vem com peso Então só pra fazer um comparativo Pra vocês entenderem Como que no dela Que ficou bem 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 Levinho Ela até fez assim Mas ficou bem No view Fez uma elismia também Legal, cara Legal Aí nessa parte Do refrão Aí já fica na oitava certa Que o James canta também Tá ligado? Aí pra ele Vai parecer que tá mó gritado Vai parecer que tá mó forçado Vai ter quem vai falar isso Sempre tem E pra Sandy Tá suave Por quê? Porque ela já tá naquela região Que ela domina Que tá tranquilo pra ela Entendeu? Agora na música original Vinha um solo E tal E aqui simplesmente Ela pulou o solo Mas tá tudo bem Ó, legal Esse fraseado que ela fez O James também faz Muito legal Ela mudou Aqui iria novamente Pro Trust I Seek Mas tudo bem Vamos lá O que eles dizem Não importa o que eles dizem Não importa o que eles dizem Nunca me importa o que eu sei, mas eu sei Obrigado, né mano? Vamos fazer um comparativo aqui ó Essa versão aqui do Metallica tá meio tom atrás Por que que em certos shows ele canta em mim menor e outras em re-sustenido menor? Não sei, se você tem o contato de James Hetfield, liga pra ele e pergunta Ô peão, qual que é a tua? Por que que você faz isso? Tem que perguntar pra ele, não dá pra saber Firmeza? Não sei se às vezes ele, na hora do show, do ao vivão, eles abaixam meio tom de todas as músicas Depende do dia, do humor, do ânimo, não sei Tem que perguntar pra ele Você é louco, bicho? Ele já sai aqui ó, gritando na guitarra, mano Ai, cara Tipo assim, são universos diferentes Não dá pra comparação de Metallica Não tem como comparar porque são universos distintos É a mesma coisa a gente querer fazer uma comparação Se tratando de futebol, de um atacante com um goleiro Quem que é melhor? Não tem quem é melhor Cara, o atacante tem que fazer gol, o goleiro tem que defender Mas, o que que eu quero falar aqui? Intensidade, a emoção Na Sandy, ela tá meio mochinha Sabe? Na hora que ela vai fazer esse finalzão que é Beleza? Tá tudo bem a interpretação dela Mas percebe como que na versão dessa música com Metallica Você sente muito mais aqui ó Vou compartilhar uma experiência pessoal minha hein Esse ano eu tive a oportunidade de ir num show Metallica Mano, em Belo Horizonte Com o meu amigo Wilson E o meu amigo Luiz Fernando Inclusive ó, um beijo no coração de vocês Cara, foi um show espetacular E cara, na hora que tocou essa música Eu vou até tentar colocar o videozinho aqui Vocês vão ouvir eu falando Mano, arrepiou, 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 arrepiou Nessa hora Porque cara, é de outro mundo É de outro mundo É só estando lá pra sentir Pra perceber isso que eu tô falando Detalhe, isso não tem nada a ver com o tom Tá meio tom abaixo Não, nada a ver, nada a ver Mas com a intensidade que ele imprime na voz dele Tá ligado? O James é um puta de um cantor, cara É absurdo o que ele faz É absurdo Então a Sandy cantando essa parte Esse trecho Não deu aquela carga de emoção Que você fala assim Entendeu? É só isso que eu tô querendo dizer Mas tá na tonalidade certa Na maquinha certa Tudo beleza Vamos ouvir de novo Percebe que foi um yeah Assim Não foi Você já sabe como são os roqueiros Mano, é doideira Não, legal que ela fica fazendo assim Depois Vamos ver o finalzinho Vamos ver o finalzinho Vamos ver o finalzinho Melisminha Percebeu? Articulação mais fechadinha Cara, legal Show de bola É a Sandy cantando Metallica A gente não podia esperar algo além disso E não estou dizendo que foi pouco Só estou dizendo que foi a Sandy Tudo que a Sandy pegar pra cantar Ela vai cantar no modo Sandy E tá tudo bem com isso Ela sempre vai imprimir a personalidade vocal dela Em todas as músicas que ela optar Por realizar uma interpretação Então veja bem Que fique muito claro Em nenhum momento eu disse Ah, não ficou legal A voz da Sandy Não ficou isso Não ficou aquilo Não Apenas clareei pra vocês E mostrei Fiz um comparativo entre a Sandy e a Metallica Mostrei apenas os ajustes Que o James lança a mão Que a Sandy usa Como que cada um se comportou Em cada parte da música E aí é claro que O gosto vai dividir opiniões Né cara? Tem gente que com certeza Adorou essa performance Outras pessoas que ficaram meio assim Hum Tá ligado? Então escreve aí nos comentários Você foi um dos que Pô Legal Curti demais Ou você foi Hum Sandy Não rolou Qual que é a tua opinião? E que fique claro também Outra coisa que Eu vi nos comentários De um desses vídeos Analisando a Sandy E a galera falando assim Ninguém pode pegar uma música E cantar no tom que quiser Porque o outro tinha falado Que ela pegou e adaptou Aí veio o outro e falou assim Não Ninguém pode pegar e cantar No tom Aí veio o outro e falou assim Não Ninguém pode também mudar o tom Nossa mano É tanta asneira Vamos Vamos estudar Pelo amor de Deus Se a Sandy quisesse ter tocado Em outro tom Essa música Ela poderia Pode Por quê? Porque existe uma regra Da qual impeça ela De cantar no tom que ela quiser Pô Ela é livre Pra fazer o que ela quiser Da vida dela Só que sempre Vai aparecer os Zé Ruelas Os chatos Os xarope falando Ai A Sandy mudou o tom da música Ai Essa música não ficou legal Na voz da Sandy Mano É só não ouvir Você entendeu? Gostou ouve de novo Ouve várias vezes Não gostou ouve mais Não fica disseminando opiniões Que não vão edificar em nada A vida da Sandy E das outras pessoas Mas Eu tô falando isso aqui Em vão Sempre vai existir Aquelas pessoas Que vêm com conhecimento E falam Realmente E aquelas que não entendem nada Mas querem dar opinião em tudo Mas beleza Tá tudo bem Sejam felizes Isso que importa Bom Espero que você tenha gostado Desse vídeo Foi bem interessante Se você quiser aprender a cantar Aprender os ajustes Que a Sandy usa Os ajustes Que o James usa Marca uma avaliação vocal Comigo O link tá aqui na descrição Quer aprender a tocar violão também O link do meu curso online Está aqui na descrição do vídeo Também VPV Violão pra valer Beleza? Clica lá Pra você ter mais informações Não esquece de deixar o like Nesse vídeo E comentar Qual é a próxima música Que você gostaria que eu analisasse Próximo cantor Cantor Artista Ou grupo musical Que você gostaria que eu fizesse Uma análise vocal Outra música da Sandy Uma música do James Do Metallica O que você me diz Escreve aí Não esquece de me seguir No Instagram No TikTok Beleza? O Bruno Padovani Vai lá Muito obrigado Por ter ficado comigo Até o final desse vídeo Um grande abraço E Tchau